E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Playstation! Nova atualização do PS4, número 8.52, né? Melhoria e desempenho do sistema, bora lá? É claro! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, ainda não tá sendo obrigatório pelo jeito, né? Porque o meu não atualizou automaticamente. Então vamos lá em configurações. Vamos descer aqui. Atualizações. Ok. Um arquivo de atualizações foi baixado, versão 8.52. Vamos ver o que diz aqui, né? Exibir detalhes sobre o software do sistema do PS4, versão 8.52. Essa atualização de software do sistema melhora o desempenho e o sistema. É, vamos lá. Vamos voltar aqui e vamos atualizar o bicho, né? Eu vou aprender agora! Sempre bom atualizar o seu sistema, hein? Bora! Foi rápido aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para ver o negócio. Opa, você pode dar para ver o tamanho do bicho. Olha lá, o tamanho dele é... Puxa, é isso mesmo? Ué? Ué? 3.83... 3GB? Tá errado isso aí, hein? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Ah, bom. Tá atualizando o Fortnite. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Hahaha. Te enxiguei muito, né? Vamos ver se eu vou mostrar aqui. As vezes o sistema não tá mostrando o gato Fortnite. Porcaria. É, pessoal. Eu vou ficar devendo o tamanho do arquivo, né? Se der para me mostrar, eu vou mostrar para vocês. Porque o Fortnite atrapalhou aqui e não tá deixando eu ver o tamanho do arquivo da atualização. Todo dia tem uma merda. Opa, acho que agora vai dar, hein? Não vai dar não, hein? Lamento, pessoal. Mas deve ser pouco, hein? Deve ser um MB aí. Tamanho certinho. Aqui. Vamos lá colocar para atualizar o sistema. Exerir um detalhe e vamos ver se vai aparecer, né? Não. Também não aparece. Seguir. O software do sistema do PS4 será atualizado. O PS4 será reiniciado. Ok. Só pode. A instalação do arquivo das atualizações. Não desliga o PS4 durante a instalação. Quando a instalação terminar o PS4 será reiniciado automaticamente. Recriando o banco de dados. Seja bem-vindo novamente ao Playstation. Ok. Felicidade. Opa. Vamos ver quem mostrou aqui. Aí, pessoal. Atualizado para a versão 8.52, né? É bom sempre atualizar o sistema, né? Para evitar bugs, né? E alguma coisinha a mais, beleza? É isso aí, pessoal. Atualiza o seu PS4, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alan. Fui. Fui.